Nesta sexta-feira foi retomada a audiência de instrução sobre o processo da morte do aposentado Genivaldo de Jesus. Hoje, a audiência de forma presencial aconteceu no Fórum da Justiça Federal aqui em Aracaju. A expectativa era sobre a ouvida dos três policiais rodoviários federais envolvidos no caso e que são réus no processo. Mas um deles passou mal, foi levado ao hospital e a audiência foi suspensa. Logo cedo no Fórum da Justiça Federal em Aracaju, a movimentação dos advogados. Os policiais rodoviários federais réus no processo, William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento chegaram ao Fórum por volta das sete e meia da manhã numa viatura da Polícia Federal. Eles entraram pelo fundo do prédio. A imprensa ficou em uma área restrita no estacionamento. Apenas pessoas que integram o processo puderam acompanhar a audiência. A Justiça Federal argumenta que o objetivo é garantir a integridade física, além de preservar a imagem dos envolvidos. O juiz federal responsável pelo processo acompanhou os depoimentos da sétima vara em instância de forma online. Também algumas testemunhas de defesa que estão em outros estados prestaram depoimento de forma online. Na verdade, o número de testemunhas é que faz esse fracionamento da audiência acontecer. Primeiro dia, ouvidas as testemunhas de acusação. Segundo dia, começaram as testemunhas da defesa. E hoje também continua. Faltam 13 testemunhas, aproximadamente, da defesa serem ouvidas. E em seguida serão ouvidos os três réus. Neste terceiro dia de oitivas, dez testemunhas de defesa prestaram depoimentos. A expectativa era pela ouvida dos réus. O advogado, Glover Castro, faz a defesa do policial rodoviário federal, William de Barros Noia. É um caso extremamente complexo, lamentável que tenha o resultado que teve. Ele não esperava isso. Mas está confiante daquilo que ele foi treinado, daquilo que ele fez durante toda a sua vida profissional. É uma pessoa com vários elogios dentro da instituição. Então, a gente está conseguindo, com as testemunhas, comprovar que o procedimento seguiu um padrão. Claro, o resultado morte nunca é esperado. E isso, o que é que levou esse resultado morte é que está sendo aqui investigado. Já o advogado Ives Melo, que integra o grupo de advogados que representa a família de Genivaldo de Jesus, diz que as provas contra os PRFs são robustas. A denúncia ofertada pelo Ministério Público é muito robusta. E, além disso, os vídeos são claros. Os vídeos demonstram a conduta de cada agente policial. Então, a família, ela deseja que a lei seja cumprida e que os agentes sejam punidos na medida de sua culpabilidade. Isso quem vai decidir agora, em princípio, é o magistrado. E, se pronunciados e levados a juros, será o conselho de sentença. Ao todo, cerca de 40 pessoas devem ser ouvidas nas audiências de instrução. A informação de um dos advogados de defesa dos réus é que o Kleber Nascimento passou mal e foi levado a um hospital particular, em Aracaju. Ainda segundo a defesa, a situação teria sido causada pela falta de medicação psiquiátrica, além do estresse, desses dias de audiência. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu em maio deste ano, após uma abordagem de policiais rodoviários federais no município de Umbaúba, sul de Sergipe. O caso ganhou repercussão internacional. Genivaldo foi algemado e colocado numa viatura da Polícia Rodoviária Federal e submetido à inalação de gás lacrimogênio. A certidão de óbito apontou asfixia mecânica e insuficiência respiratória. Segundo a perícia da Polícia Federal, Genivaldo ficou 11 minutos e 27 segundos exposto a gases tóxicos. Em outubro, os réus foram presos preventivamente e indiciados por homicídio qualificado e abuso de autoridade. Hoje, das dez testemunhas, apenas duas foram ouvidas. A defesa dos outros dois réus pediu a liberdade provisória, mas o pedido foi negado. A audiência da instrução será retomada na terça-feira da próxima semana.